Música Na quarta-feira, 5 de julho, foi realizado o Bazar Solidário da Escola Rádio, a Pai de Tapes, na Praça Central. O evento, que já foi realizado outras vezes no município, tem o intuito de expor artesanatos confeccionados pelos educandos. Além da alfabetização, a escola disponibiliza para os alunos uma oficina terapêutica, ministrada pela professora Luzia Helena. O artesanato, a escola tem uma das alternativas, além da alfabetização, é a oficina de artesanato que a gente disponibiliza para os alunos que já estão mais adultos. Aí eles têm essa, é tipo uma terapia ocupacional. Aí eles têm uma turma de manhã e depois à tarde tem outra. É um turno para cada turma. E eles fazem o trabalho, eu corto os moldes, dou a instrução e eles quem fazem. Daí depois a finalização, o acabamento, eu participo. Mas para a montagem sou eu, mas para fazer é com os alunos. A costura, a pintura, tudo é trabalho deles.